Ah, parece que já tá amanhecendo, ai, não queria sair daqui das minhas cobertas quentinhas, dessa cama quentinha, mas hoje eu tenho muitas coisas pra fazer, eu tenho que gravar vídeos pro YouTube, eu tenho que ir no supermercado fazer umas comprinhas, eu tenho também que ir numa festa, então eu preciso acordar cedo, né? Ah, eu acho que eu vou preparar aqui o meu café da manhã, né, porque eu tô com muita fome, e o que que será que eu vou fazer hoje? Pera aí, eu não me lembro de ter feito esses cookies aqui não, da onde surgiram? Pera aí, será que alguém entrou aqui em casa? Deixa eu ver se a porta não tá aberta. Não, que estranho, mas por que alguém entraria aqui e deixaria esses cookies? Ah, eu queria muito comer, mas eu não sei o que que tem nesses cookies, né? Vai que eles me envenenam. Não, é uma boa ideia. Ah, mas eu tô com muita fome, e vai demorar se eu for fazer outra coisa. Ah, só um cookie não vai fazer mal pra ninguém, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, esse cookie parece que tá tão suculento. Ah, eu vou comer, eu não resisto. Hum, Kiko, que bom. Ai, que maravilha. Mas, pera aí, o que que tá acontecendo? Tá ficando tudo doido. Meu Deus, socorro, o que que tá acontecendo? Ah, aonde que eu vim parar? Pera aí, por que que eu tô na cama? Ah, espera, eu tô ouvindo uma voz. Parece que tá vindo daqui. Ah, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo isso. Ei, pessoal, hoje eu estou aqui para comemorar os mil inscritos. Somos mil pandineos. Ei, meu Deus, sou eu no passado. Como assim? Como eu vim parar aqui? Pera, eu vou falar com ela. Oi, Natasha, tudo bem? Meu Deus, quem é você? Pera, você é muito parecida comigo. A sua voz também, mas... Como assim que é você? Bom, pelo que eu tô percebendo, eu acho que eu sou você no futuro. Pera, como assim você é eu no futuro? Hã? Tá, mas... Como você veio parar aqui? Bom, foi assim, eu tava no Bloxburg, aí eu encontrei uns cookies na mesa, mas... Eu tava com muita fome. E aí eu comi um, e de repente ficou tudo muito doido, e eu vim parar aqui. Nossa, que doideira, hein? Mas... Então, fala um pouco sobre o seu futuro. Eu cheguei a quantos inscritos? Eu cheguei... A dois mil inscritos. Bom, eu acho que eu vou te assustar um pouco, mas você chegou aos quase quinhentos mil inscritos. É, falta muito pouco pra chegar aos quinhentos mil. Meu Deus, quinhentos mil? Não, não pode ser. Eu acho que você é uma mentirosa, você é uma cópia minha. Você tá se passando por mim, dizendo que é do futuro. Eu não acredito em você não, menina. Ai, meu Deus, eu era muito chata nessa época. Ah, sou eu sim. Eu não sei como eu vou te provar, mas sou eu. Bom, eu sei o jeito que você pode me provar. Bom, eu vou fazer umas perguntas pra você. E se você errar uma, você é fake. E aí eu vou ter que fazer uma coisinha com você. Tá bom, eu aceito o desafio. Primeira pergunta. Qual é o meu nome completo? É Natasha Santos da Rocha. Eu tenho certeza que eu acertei. Ah, tá bom. Essa foi fácil. Então o próximo. Qual é o nome da minha melhor amiga que eu gravo atualmente? O nome dela é Fernanda, mais conhecida como Felina. Acertei de novo, né? Ah, tá bom. Você acertou essa também. Então, essa você não vai saber. Qual é a minha cor favorita? Duvido você acertar. Ai, meu Deus. E agora? Eu não sei. Atualmente eu gosto de todas as cores. Tipo, todas. Mas antigamente eu não sei qual que era a minha cor favorita. Ai, eu vou chutar. É rosa. Ah, sabia que você não ia acertar. Você é uma fake. Então, olha só. A minha cor favorita é azul. Ah, eu sabia que você não era verdadeira. Mas, sabe o que eu quero de você? Independente se você é verdadeira ou não. Eu quero que você me deixe ir para o futuro no seu lugar. Já que eu ganhei o desafio. Mas eu não faço ideia como é que eu vou voltar para o futuro. Eu nem sei como é que eu vim parar aquilo. Como é que eu vou saber como eu vou sair daqui? Bom, na verdade eu sei como eu vou ir para o futuro. Porque agora que você está aqui, eu posso ir. Se você não estivesse aqui, eu não conseguiria ir. Então, eu vou deitar na cama e eu vou acordar na sua casa. É assim que funciona. Então, tchau, tchau Natasha. Fique aí com mil inscritos. Você nunca vai ter teu canal de volta. Ai, ai. Ai, meu Deus. E agora eu vou ficar presa aqui nesse mundo antigo? Meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Pera aí, está tudo ficando doido de novo. Nossa, 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 nossa. Nossa, foi um sonho. Ainda bem. Nossa, eu pensei que eu já tinha ficado lá naquele mundo antigo. E aquela Natasha lá antiga estivesse vindo para o futuro. Tomar do meu lugar, né? Nossa, ainda bem que foi tudo um sonho. Meu Deus. E acabou a eletricidade. Meu Deus, será que isso é um sinal? E pessoal, quem gostou dessa história, hein, maluca? Deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal. É isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho